Olha que bacaninha, eu vim aqui na loja de, uma loja que vende coisas pra casa, a gente chama de Home Center né, essa loja aqui chama Joyful Honda, eu encontrei esse caminhãozinho aqui ó, o normal dele é um eixo só atrás, mas esse aqui tá trocadinho, olha que legal, olha que bacaninha, fica bonitinho né, olha que legal, uma filmagem rápida aqui, e ele é aquele que, ele é o plataforminha né, ele abaixa ali ó, tem os pezinhos ali embaixo ó, ele ergue a frente e encosta essa rampinha que tá erguida aqui ó, encosta no chão pra subir máquina, retroescavadeira né, bacaninha né, 2.300 quilos, bacaninha né, tem dois step ainda, um bocadinho, lateral aqui tudo de alumínio, ó, gostei, e aí o que acharam, top line, deixei lá agora, mano alô, esse aqui é um Toyota Crown, carrão de luxo, híbrido, dá um close nos carrinhos aqui pra vocês, olha o Subaru, LeVorg, esse aqui é um Toyota híbrido, acho que esse aqui é o qual que é, deixa eu ver qual que é esse carro aqui, esqueço os nomes deles, olha a porta, abre ali ó, porta traseira né, olha o CHE, esse aqui é o BRZ da Subaru, eles fazem junto com a Toyota, faz o 86 né, da Toyota chama 86 e o da da Subaru, da Subaru chama BRZ, anda hein, esse aqui é uma Voxi, da Toyota, esse aqui é Mazda, esse aqui é diesel, CX5, diesel, dizem que é bem confortável e econômico esse carro, legal né, já é uma SUV né, uma SUV, ó o outro Subaru, aí sim hein, ó o Sakura, esse aqui é o da Nissan, Sakura, se não me engano, acho que esse aqui é o 100% elétrico, vai ver, é, zero emission, 100% elétrico esse carrinho aqui, Sakura mesmo, difícil ver carro com o nome japonês mesmo, sabe, com a palavra japonesa, a maioria é tudo nome estrangeiro, engraçado né, esses plaquinhos amarelos são os carros, é, populares aqui no Japão, é, carrinho, motor pequeno, 600 cilindrada, 660, pra ser mais preciso, olha aí ó, caminhãozinho, olha aí ó, tudo com plaquinha amarelo, tudo com carrinho, opa, esse aqui já é importado, esse aqui é grandão, olha o outro amarelinho ó, tem uns carrinhos confortáveis até, hein, são, é, pequenininho, mas é, bem completinho, dá um bento isso ali ó, beleza gente, até mais, vamos entrar agora, fazer uma compra aí, ou só olhar, não sei, beleza, tchau, tchau.